Olha, eu já dei a minha opinião ao prefeito ACM Neto, já disse o meu pensamento, agora é aguardar. E seja qual for a decisão do prefeito, terá o nosso apoio e, sobretudo, a nossa lealdade, porque o que está representado na pessoa do prefeito ACM Neto não é a pessoa do prefeito, são as ideias que nós construímos ao longo de 20 anos de vida pública e o que ele decidir, eu sei que será o melhor para o povo de Salvador e para a Bahia.